As obras de transposição do Rio São Francisco estão à espera de contratos aditivos e devem ser retomadas no mês que vem. Com a assinatura de aditivos, o governo espera normalizar o ritmo das obras em todos os lotes. O projeto de integração do Rio São Francisco foi dividido em dois canais e 14 lotes de obras. O eixo leste vai levar água aos estados de Pernambuco e Paraíba e tem 70% das obras concluídas. O eixo norte vai atender os estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte e tem 44% das obras concluídas. Atualmente, segundo o Ministério da Integração Nacional, os trabalhos em quatro lotes estão em ritmo normal, dois em ritmo lento. Outros dois lotes aguardam licitação para iniciar as obras e cinco lotes estão com obras paralisadas. Os trechos com obras paradas ficam em Pernambuco e na Paraíba. As empresas aguardam aditivos nos contratos para retomar as obras. Em dezembro de 2010, o custo da obra era de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Em junho deste ano, passou para 6 bilhões e 854 milhões de reais. Os aditivos são decorrência das adequações entre o projeto básico e o projeto executivo. Todos os projetos executivos vão ser concluídos agora em setembro. E o custo que está sendo estimado para o aumento da obra para a sua conclusão, decorre desses ajustes. São novos serviços que não estavam previstos, são novos preços que não estavam previstos. E são saldos remanescentes de obras que não vão comportar dentro do limite legal dos contratos, dos aditivos, que é até 25%. O projeto São Francisco faz parte da Política Nacional de Recursos Hídricos e deve beneficiar 12 milhões de pessoas. A região Nordeste tem 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade da água do país. O Rio São Francisco responde por 70% de toda a oferta de água na região. O projeto São Francisco faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Até junho foram pagos na obra mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. O Ministério da Integração destinou mais de 400 milhões de reais em ações socioambientais.